Isso, PH, nós já definimos isso, falamos disso hoje aqui no jornal, desses sete dias de fechamento total, agora à noite, os secretários de saúde desses municípios se reúnem para traçar as estratégias, colocar todos os pontos no decreto, que será divulgado logo depois, provavelmente amanhã, pelo governador Ronaldo Caiado. Então, conosco novamente, o prefeito Rogério Cruz, muito boa noite para o senhor. Gostaria que o senhor comentasse como é que funciona a fiscalização, então, nesses dias? Boa noite, Revana, boa noite, Fernanda e PH. Bom, a fiscalização é um trabalho muito importante que temos no nosso município, uma vez que todos os decretos que são baixados, seja no estado ou seja no município, a fiscalização pertence ao município. Para se ter uma ideia, nós temos uma fiscalização muito efetiva. Nós, através da fiscalização que tivemos durante a semana toda, período da noite, só acompanhando a questão de fechamento de bares e restaurantes, nós tivemos aí média de 68 a 72 autuações. Nós fizemos uma transformação no final de semana, nós alteramos, nós passamos a fazer a fiscalização diurna, durante o dia e o período da tarde para a noite. E aconteceu algo muito diferente, Revana. Nós autuamos só no sábado e domingo, durante o dia, 62 foram autuados e 61 comércios foram fechados, porque não estavam seguindo protocolos, como bares e restaurantes não tinham distanciamento de mesa, outros estavam a mais, acima de 50%, e outros não tinham os protocolos mínimos, que eram álcool em gel na entrada, medidor de temperatura. Então, a fiscalização de Goiânia está sendo muito intensa, como aconteceu ontem, no princípio do nosso decreto, aconteceu ontem lá na 44, nós acompanhamos o fechamento da 44, como todos os acompanhados puderam ver, que funcionou e foi muito positivo. Mas, durante essa semana, de ontem para hoje, nós tivemos uma preocupação que foi aumentar o número de ocupações de leite de UTI. Então, por isso, nós tomamos essa decisão desde ontem, já iniciei uma conversa com o prefeito Gustavo Mendanha, ontem. Hoje, demos continuidade pela manhã nesta conversa, nessa preocupação que tivemos, uma vez que Goiânia chegou a mais de 80%, como também a parecida de Goiânia chegou a mais de 80% de UTIs ocupadas. Sim, Fernanda. Eu gostaria que o nosso prefeito falasse um pouco mais sobre isso, como foi que chegou-se à conclusão de que realmente é necessário fazer um lockdown nesse momento, fechamento total radical. Por quê? Fernanda, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o motivo da decisão do fechamento total. O motivo, Fernanda, é muito simples. Nós queremos cuidar de vida. Hoje, para você ter uma ideia, muitas pessoas nos perguntam por que não aumentar mais leitos. Goiânia, hoje, ela está com 230 leitos de UTIs em toda a cidade de Goiânia. Mas, para você ter uma ideia e os telespectadores têm uma ideia, se nós hoje comprarmos 10 leitos de UTI, nós teremos necessidade de uma equipe de profissionais da saúde de 60 pessoas para cuidar de 10 leitos. Hoje, nós até poderíamos comprar 10 leitos. A questão é, não temos profissionais no Brasil para cuidar de Covid-19. Então, é uma situação muito preocupante e nós queremos, então, evitar que as pessoas peguem a Covid. Por exemplo, Fernanda, a cada 100 pessoas que ocupam leito de UTI, 50 delas vão morrer, vão perder a vida. Isso é drástico, mas é a realidade. O que nós já mostramos para as pessoas é que 50% de pessoas que ocupam a UTI, elas morrem por causa da Covid.